Oi, pra você que tá assistindo, eu vou mostrar aqui pra mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vlog Então galera, hoje eu vou trazer uma coisa bem legal pra vocês É uma casa de moneykart Muito legal, tem até TV, quadro e Playstation 4 Vou mostrar pra vocês Aqui, essa é a casa do Rezendinho Casa do Pedrinho Aqui tem o quadro do Creeper Aqui tem outro quadro Isso daqui é a TV, onde ele tá jogando com o pack Aqui é o Playstation 4 O Playstation 4 tem até o controle Ali, aí tem aqui o Rezendinho e a cama dele Aqui tá a cama dele Aí ele tem algumas... cadê as coisas dele? Tá Agora tem dois ar-condicionado aqui Tá, aí tem um Ghast, né? Tem um Ghast aqui que eu fiz É bem legal Eu e meus colegas, nós vamos fazer um mundo de Minecraft inteiríssimo Mas galera, a série dos deuses não parou Não parou, não parou Aqui tem a fornalha Aqui tem a fornalha Tem a fornalha e tem a bancada de trabalho Que é bem legal E as espadas galera Eu não sei onde estão as espadas Acho que eu perdi alguma coisa assim Mas galera, esse vídeo é só pra vocês não ficarem sem vídeo por dia Ai, o que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? Eu acho que eu vou jogar videogame Olha o pack aqui velho Oi pack Calma aí, deixa eu jogar aqui Mas galera, acesse meu canal Meu canal Resendível Vai tá aqui na descrição E galera, se inscreva no canal da Majore Por favor, deixa o like E tchau